Houve uma rejeição a você. É, naquele momento houve, eu achava que era porque eu significava talvez a presença muito forte dele, porque eu tava ali, porque eu vivi o último ano e meio de vida ao lado dele, mas o fato é que eu carrego essa história como um escudo e não como um fardo. Então isso não me incomoda em momento nenhum.